Eu não sei porque eu não fui pro Bronze 2 ainda, velho Não é pra eu ir, tá ligado? Eu confio em mim Molequinho, eu não, eu não, a gente vai ganhar uma, velho Eu não fecho esse stream enquanto a gente não ganhar uma, brother Nada de 24 horas, irmãos Vocês vão ver, mano, eu vou quebrar essa cama de tanto que eu vou pular Eu vou vencer essa partida e vou quebrar porra da minha cama De tanto que eu vou comemorar, caralho Molequinho de Assu, velho Meu Deus Mano, ele pegou o Samurai, velho Alguém sabe o nome do engenheiro que planejou a casa do Gordox Calculou no mínimo os detalhes, ele é do tamanho da porta Ah, mano, você não falou isso, velho Você é bobo, Alessandro? Você é bobo, Alessandro? Três partidas na stream Três derrotas Se eu me concentrar, eu posso vencer Olha lá, velho Paduken Meu Deus, velho Molequinho, Gordi Porra Linda, molequinho Vamos ganhar desse filho da malparida Não perdo de Samurai Nossa Molequinho, Gordi da porra Que? Caralho Ah, guys O flash tá aqui pra ser usado Não vai não, não vai não, 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 não Oi Nunca critiquei Ai, caralho Vamos em primeiro lugar Saudade Eu nunca usei o caranguejo, deixa eu usar ele Deixa eu pegar ele, vai Não é a primeira vez na vida que eu tô com o caranguejo Vocês são jovens Você tá trisotinho em cima de mim, porra Vai, caranguejo Fora, caralho Você quer ver essa porra, velho? Como é que ele bate? Como é que eu controlo ele? Vai, vai Ele vai na torre e eu tenho que apertar R? Vai na torre, caranguejo Vai na torre O que eu tenho que fazer pra apertar R? Holy shit Cara, eu tomei no cu Vem atrás de mim, o caranguejo vai levar essa torre Vou matar, vou matar Ai Troxa Tá vendo isso aqui? É pequenininho Parece a tampa da minha fimose, seu retardado Eu e a Mumuco, a gente já tá queimando Ih, molequinho, o cara levanta sua torre Tá bom Morreu Cada um por si, irmão Nossa, molequinho, vocês estão ao meu lado Vem comigo Vamos fugir, vamos fugir junto Eu tenho ult ainda, molequinho Eu tenho ult Eu tenho ult, quer pegar alguém? Hoje não Sai daí, molequinho Vai dar merda, dá pra caralho Usa o pinstouro Usa o pinstouro Molequinho, eu vou ter que te abandonar, irmão Eu vou ter que te abandonar, irmão Irmão, desculpa Falou, seu trouxa Ih, caralho, tô brincando Falou, não E morreu Tá bom Isso é um louco Teve um cara no chat que eu vou perguntar ele Não posso botar ele Estamos chapa a Crayson, né, velho Molequinho, sem TP Nice Cara, cada um por si Oi Nossa Que isso Ah, errei tudo Quer dizer, não errei Eu deixei aqui pro Twitch Ah, bom Não, molequinho Agora não, tio Molequinho, gente Não dá pra fazer isso daí agora, não Molequinho, não dá pra fazer barão, cara Por favor Eu te peço aqui pra você me ajudar no meio Vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar Vem Ai, pisei na fezes Não Caralho Caralho, eu não dei ignite nele, velho Que merda, era pra ter me matado Eita porra, o mundão aqui, mano O cara tá pistola pra caralho Meu truta Sunday Vai vir pra cima do papai aqui, ó Vai, vai, vai Vai morrer, vai morrer Você vai morrer Eita Lava minhas mãos, meus pés Lava minhas mãos, meu truta Eu não estou brigando, não, mano Vai, vai, vai Minha conjeção neles Minha conjeção neles Ó, o Tuitão tá escondido Nossa, eu tô jogando fino Vem aqui, calma Vamos pegar ela, vamos pegar ela Tem ult, tem ult Eu vou solar, calma Eu vou solar, lá Errou Brosser Não Não Que puta Ó, agora Caralho, eu não consegui me lutar Aquele é o Blanc Olha essa Blanc, essa Blanc, essa Blanc Olha essa Blanc, essa Blanc Olha essa Blanc, essa Blanc aqui Olha aí, Blanc Não vi Não vi Era pra me lutar, eu não acredito que eu dei essa próxima vez clique, velho Era pra me lutar, era pra me lutar, era pra me lutar, caralho Ah, tá com reflexo em dia, hein, molequinho Ah, malandro é o gato Eita, porra, sai daí, molequinho, porra Eu errei Eu errei Ah, você que bom Calma, amor, não tô indo aí Nossa, amor, não muito Mas não tô Não tá, amor, não é o gato Molequinho Nossa Caralho Se foder, a trabalhar, mano, porra Nossa, Ronaldinho Vamos, aquele é Brax Surpresa, motherfucker Será que eu vou ser solado? Aquele é Brax, moleque Sepult, filho da punta Socorro Nossa, agora de robô Robô Agora a gente vai ter que não deixar eles fazerem um Paran, como diria a boca moriçoca Paran Ih, tomamos no cu Fica quietinho aí, parceiro Fica quietinho aí, parceiro Toma um com a menos, calma, parceiro Fica quietinho, calma, acabou de defender de novo Fica quietinho aí, parceiro Fica quietinho aí, parceiro Nossa, o que eu fiz? Beleza, deu certo Baran, baran, baran Coloca a redenção aqui, sport Me explica, até na hora de comprar vai se foder, velho Porque ele é gordo Morreu Morreu Vem aí, mano Vem aí, mano Parece um Tamagotchi Que boneco chato, né, velho Oh, desgaste de boneco Socorro Ai, ai Ai, trollei, velho Agora eu trollei, mano Isso não é demais, velho Galera, tá ficando perigoso Vamos definir Aduken Que? Mano, deixa eu nem fazer a play Da porra da play, velho Oi Oi Vai, molequinho Mostra pra essa desgraçada aí, ó Aquele Abrax, mano Fala, menino novo Não Socorro Ah, seu jovencinho Socorro, molequinho Molequinho, me socorre, molequinho God da porra Não, não Deixa eu... Deixa eu voltar pra base Me socorre aqui, por favor, molequinho Nice Blue Ah, não Eu vou lá Eu apertei o quê? Eu apertei um Porra, eu apertei a matar a porra da Morgana, viado Que bosta, brother O que? O que? O que? O que? Adev... O que? O que? Chegou aqui, pega ele, vai, deixa ele... Eu estou enfudecido! Ah, você mesmo, você que bom! Ah, estou me abrindo! Vamos pegar o Leblanc, vai! Pega, pega, pega! Jesus! A gente está muito separado, daqui a pouco vai nascer o Dragon Muka. Tem que ficar ligeiro com o Dragon Muka. Twitch é FK, velho. Não vi. Ei, Ghost! Perdido! Caraca, 50 minutos de partida, mano. Está chegando naquele ponto, molequinho? Meu Deus, não acredito, velho. Tem mais ninguém aqui agora, galera. E agora, guys? O Twitch não está nunca com a gente, caro! Porra, você quer formar 400 no jogo? Anda junto, inferno! Tem que ser eu, né, mano? Fazer as plays, velho. O que você está fazendo, brother? Acabou, GG. Eu não acredito, molequinho, que nós vamos vencer! Tchau, tchau!